Mas vamos parar de bobagem, vamos falar sério. Vamos falar sobre a matéria que o Eder publicou hoje no All Sports, sobre o pai do Rodrigo assumir a carreira dele, mas sem querer, comparações ao pai do Neymar. Como é que vai ser essa situação? Explica pra mim exatamente qual é o ponto central dessa situação do pai do Rodrigo assumindo a carreira dele, Eder. É bom a gente explicar, Marinho, que a gente está falando de uma parte de bastidores, de uma parte fora de campo. Dentro de campo, o Neymar é o maior ídolo do Rodrigo, e assim vai continuar sendo. Mas fora de campo, a empresa que o Neymar pai ergueu ao redor do filho, centralizando todas as decisões nele, como a gente já viu também, a gente tem informação, e quem já assistiu o documentário sobre essa relação também teve ali uma ideia de como as coisas acontecem, o Eric, que é o pai do Rodrigo, não quer. Ele não quer erguer uma empresa ao redor do filho. O Rodrigo teve um litígio com o agente dele, o Nick e o Árcoli, e ele não está mais com o Nick. Desde então, o Eric assumiu essa parte de empresário. Então, a última negociação de renovação com o Real Madrid, quem fez foi o Eric. Mas o Eric quer parar por aí, ele quer ser no máximo essa figura de empresário do filho, e talvez lá para frente até o Eric não faça mais essa função, e a gente sabe que tem muita gente de olho em pegar o Rodrigo ali como cliente, o mercado de empresário está super de olho no Rodrigo. Mas por enquanto, o Eric faz essa parte de empresário do Rodrigo, e as outras decisões ele delega. Então, ele contrata empresas que assumem os seus papéis dentro da carreira da gestão de imagem, de carreira do filho. Então, você tem alguém que vai cuidar da imagem, assessoria, que vai cuidar da reputação do jogador. Você tem o cara que vai fazer essa logística toda, que foi talvez o último contratado do Rodrigo, que era um manager da Nike, e eles contrataram tirando o cara da Nike. para cuidar de tudo ali, fazer essa logística de casa, de, pô, tem, vai precisar, sei lá, tem alguém doente na casa, tem alguém que vai para o jogo e precisa do ingresso, a fisioterapia, a preparação física, a nutrição, esse cara é o cara que faz tudo. que é um hub ali, que faz todas essas funções dentro de várias partes, várias áreas que o Eric contrata e não toma todas as decisões sozinho. Então, essa é a grande diferença para o que faz o Neymar Pai para o que faz o Eric nesse momento. Então, é essa a comparação. Fora de campo, o Eric vai cuidar da carreira do Rodrigo, mas não vai centralizar as decisões como faz o Neymar Pai na carreira do Neymar. Hernan, como é que o mercado responde a pais ou parentes assumindo gestão de carreira? Mesmo que seja uma gestão, entre aspas, compartilhada, como explicou o Eder, que vai, enfim, contratar empresas para gerir partes diferentes da carreira do jogador, mas como é que o mercado reage? Existe algum tipo, não vou dizer de preconceito, mas como é que o mercado vê a participação parental, digamos assim, na gestão de carreira? Podemos dividir isso por idade. Quando há um jovem jogador, vamos citar aqui o Flora, que é o garoto que hoje é a sensação do futebol brasileiro, que sai do Corinthians e está fechando com o Palmeiras, ou mesmo o Hendrik, quando tinha 12 anos e todo mundo queria, o São Paulo não ficou com ele, foi para o Palmeiras. Esses garotos, e o Rodrigo, eu vou inserir o Rodrigo evidentemente como esses garotos extracetes, os pais no primeiro momento, para o agente, eu estou usando o que eu já ouvi, gente, eu estou usando o que eu já ouvi de agentes em entrevistas, em bate-papos, em formais e tudo mais. A figura do pai, a figura da família é a que mais atrapalha. É assim, vou ser bem claro mesmo. É o que mais atrapalha, por quê? Porque o pai tem muita ansiedade para ver se o filho vai virar ou não, o pai tem muita ansiedade para ver se está recebendo aquilo que realmente o garoto vale, quer dar pitaco em tudo. Então, no começo de carreira, os empresários, os grandes empresários, veem os pais como pessoas que atrapalham o desenvolvimento e a carreira do jogador. Como o Rodrigo já está numa outra fase da vida, é jogador de seleção brasileira, já foi para a Copa, vencedor de Champions, quando você tem a figura do pai que já entende o mercado, pode facilitar nas negociações com clubes. Mas eu entendo, e ouvindo atentamente o Éder, ele não quer construir um império, uma empresa, mas ele vai ter que tomar decisões. Porque, por exemplo, se a fisioterapia do Rodrigo não estiver legal, se ele estiver lesionado e estiver demorando, claro que isso é um problema do clube, mas ele vai querer um relatório do fisioterapeuta. Se, de repente, ele faz uma grande campanha com uma grande marca e a grana ele acha que é baixa, ele vai cobrar o cara que está ali negociando isso ou que está cuidando disso. Ah, se a família teve um perrengue numa viagem, ele vai cobrar o cara que é o hub ali de tudo, de que recebe tudo ali ou que engloba tudo ali. Então, assim, ele vai estar sempre na preocupação do topo da história. Então, é por isso que eu fico até com meio que um pé atrás. Será que ele vai conseguir segurar essa onda mesmo ou vai ter que construir uma empresa depois? Porque, de fato, gerenciar uma carreira gigante como a do Rodrigo não é fácil. O Nick Arcuri, que era o antigo empresário, é um cara experiente. Chegou a ter, inclusive, um dos seus escritórios fora do Brasil, em Madri, por causa do Rodrigo, pela demanda que era o Rodrigo. E o Nick Arcuri é um grande profissional, é um cara muito respeitado no mercado. Tanto que ele que fez o Luiz Guilherme agora no West Ham, mas acabou que não rolou. Enfim, cada um foi para o seu lugar, para o seu lado. Mas é um grande desafio, mas eu entendo que o pai do Rodrigo já tem muita experiência e muita competência para gerir a carreira do filho. Deixa eu dizer para vocês que eu sou pai chato. Eu vejo meu filho jogando futebol, eu acho que o técnico tem que botar, eu acho que o juiz está sempre errado. Eu sou... É bom, meu filho é bom. O Pedro Henrique joga no gol, né? Eu digo, ele podia escolher qualquer posição por quem inventa de ser goleiro, né? Mas, enfim, eu sempre acho que o técnico tem que botar ele. Azar, se o outro é maior, tem que botar ele sempre. Aqui, Ederson, eu quero saber de ti sobre Real Madrid e Rodrigo. Existe, de fato, essa chance aí de sair do Real Madrid, Mbappé chegando e tal. Qual é a realidade do futuro dele em relação a futebol de clubes? Claro que agora está na seleção, né? Tem que focar na seleção brasileira, mas isso também está sempre no ambiente. Como é que está o futuro do Real Madrid na vida do Rodrigo? Ah, essa questão, Marinho, é praticamente zero. O Rodrigo quer muito seguir no Real Madrid, está empolgado com a possibilidade de jogar com o Mbappé e quer marcar o seu terreno ali, porque agora a briga vai ficar ainda maior por uma posição. Então, ele fez a última Champions bem. É claro que o Vini, acho que foi o grande destaque da última Champions, mas o Rodrigo não foi o cara como ele foi em umas Champions atrás. É que a gente via ele decidir nos últimos minutos, mas ele foi o seu papel ali de apoio principal ao Vini e ele, o Bellinger. E assim, ele renovou recentemente até 2028, até por isso não existe, até falando com o Hernan, no que ele estava falando com relação ao empresário, essa parte de renovação com o clube e até fazendo um link que ele não quer sair do Real Madrid, essa parte empresarial parece que vai ser um pouco mais tranquila nos próximos anos. Ele tem contrato até 2028, está renovado recentemente, o Rodrigo não quer sair do Real Madrid, então, a princípio, a parte de empresário não vai dar tanto trabalho e o Eric vai conseguir ser o pai que ele gosta de ser para o Rodrigo, porque lembrando que o Eric é ex-jogador e ele gosta de pegar os tapes ali, o vídeo do Rodrigo, e discutir com ele depois do jogo, posicionamento aqui, posicionamento ali, é uma relação pai e filho que os dois têm. Mas, de fato, essa de ser o topo da cadeia não tem muito como fugir, você acaba estourando para você, quando acontece algum problema, você que tem que resolver, porque é o você que contratou. A última palavra é sua. Eu acho que disso não tem muito como fugir, mas delegar essas funções ajuda a resolver pepinos menores, digamos. Mas com relação ao futuro no clube, Marinho, eu acho que o Rodrigo está feliz no Real Madrid e essa história de que ele gostaria de sair do clube não é entendido. Ele quer marcar o seu terreno ali para quando chegar o Mbappé e o Henrik ele conseguir jogar, jogar ele, Vini e aí o Mbappé e o Henrik, o Ancelotti vai ter que achar um espaço. A gente vai ter que ver como é que o Ancelotti vai montar esse time, talvez num primeiro momento o Henrik não seja o titular, depois comece a ganhar posição, existe a possibilidade de você recuar o Bellingham, mas é difícil recuar o Bellingham porque é um cara que está fazendo tantos gols, então se recuar ele também fica muito complicado. Enfim, o problema é do Ancelotti, mas o Rodrigo não quer sair do Real Madrid nesse momento não. Para me despedir de ti, Éder, eu quero saber como é que está a programação aí, a agenda da seleção brasileira, o que vai ser os teus próximos passos e já te agradecendo, meu querido, sempre brilhante aqui no programa. Seleção treina hoje e amanhã, Marinho, e aí no dia 20 viaja para Los Angeles, vai treinar lá em Los Angeles três vezes na UCLA e depois a estreia no Sofair Stadium contra a Costa Rica. Então essa é a programação da seleção para os próximos dias aí. Se ela não tem treino no dia 20 porque é uma viagem de avião longa. Para quem não conhece muito a geografia dos Estados Unidos, Orlando fica na costa leste e Los Angeles na costa oeste. Quase que a geografia me trai também. Então, Costa Leste, Orlando, Costa Oeste, Los Angeles uma viagem aí de cinco horas, então no dia 20 não tem treino, mas nos outros dias a seleção treina. O Dorival está terminando de definir o time e eu acredito que não deve ter muitas mudanças em relação ao tinto aos Estados Unidos, mas é inegável que pelo menos uma posição está em aberto, que é a posição do João Gomes, entre João Gomes e Douglas Luiz. Então é essa a principal dúvida do Dorival para a estreia. Meus amigos, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Éder. Eu só espero que você volte falando português, né? Rolou um yes ali no meio. Na hora do raciocínio já veio um raciocínio em inglês. Então o meu desejo é que volte falando português. Valeu, gente. Um abraço. Éder Traschini lá direto de Orlando. Yes, nos Estados Unidos falando conosco aqui no de primeira. Ander, vamos falar de Corinthians, hein? Porque tem a situação do Carlos Miguel, o desejo de manter o jogador até julho. Seriam mais cinco jogos. Pode acontecer do Carlos Miguel permanecer esse tempo? Carlos Miguel pode ficar mais? O que a gente pode contar para quem está nos acompanhando? É, o Corinthians está tentando uma situação que o Carlos Miguel fique até o dia 10 de julho. E aí seriam mais cinco jogos. O Carlos Miguel tem tido um desempenho absurdo nas partidas. Tem sido fundamental, né? Basta ver as últimas duas partidas. Aí os dois empates contra o Atlético-ONS e São Paulo. É uma situação que vai depender, claro, do jogador. Vai depender do Nottingham Forst liberar. E o Corinthians, o que eu ouvi nos bastidores do clube lá, quando o Bruno Andrade e eu trouxemos essa informação, quando eu estava checando, apurando lá do lado do Corinthians, eu ouvi a seguinte frase. O não a gente já tem, né? O não é, tipo assim, o Carlos Miguel vai embora mesmo e está tudo certo com o Nottingham Forst, só está esperando o clube inglês fazer o depósito da multa, que deve acontecer ainda nessa semana. Pelo menos a expectativa é que aconteça ainda essa semana. Então o Corinthians teria ali uma conversa com o jogador, não só a diretoria, mas também o Antônio Oliveira. Ele tem muita boa entrada com o treinador, um bom relacionamento. Então o Corinthians vai tentar. Se vai conseguir, não se sabe. Mas essa tentativa, ela está acontecendo. E aí, muito remotamente, uma outra fonte me disse, ó, tentamos aqui que ele mudasse de ideia, mas era algo muito impossível. E, de fato, o Carlos Miguel deixou bem claro, que o cara fosse, não, mudar de ideia, não. Claro que essa questão do Nottingham Forst vai depender do clube, do clube inglês, de liberar e tudo mais, na conversa final ali, quando eles depositarem a multa. Agora, fazer o Carlos Miguel mudar de ideia e ficar no Corinthians é chance zero. Isso, todo mundo dentro do Corinthians sabe muito bem qual é a posição do goleiro. De ir embora mesmo e de aceitar a proposta do Nottingham Forst para jogar a Premier League. Deixa eu trazer um bastidor curto em relação a Carlos Miguel. O Inter, que é o clube onde ele começou, onde ele fez categorias de base, jogou a Copa São Paulo e tal, tinha 20% dele logo que ele foi para o Corinthians, manteve esse percentual de direitos econômicos. E o Inter cedeu esses 20% na negociação do goleiro Ivan, que chegou para o Inter no Comeston, acabou se lesionando, estava parado há um longo período, deve demorar ainda para voltar. Então, quando o Inter viu o Carlos Miguel estourando do Corinthians, sendo negociado, gerando uma quantia de dinheiro bem interessante, houve também essa cobrança. Mas e os 20%? Não, os 20% o Inter cedeu para contratar o Ivan. Isso também foi motivo de crítica, de contestação, de mais um pouquinho de pimenta no ambiente do Inter, que já não é nada fácil. Enquanto o Carlos Miguel está por sair, o Corinthians está fechando o substituto. O Santos, o goleiro, aquele que passou pelo Flamengo, está no Fortaleza, né, Erna? É, o Santos é o jogador que é a bola da vez ali, né? Outro jogador também é o Hugo Souza, que também passou pelo Flamengo, né? Que é do Flamengo, está emprestado, né? São os dois, assim, cerca de cinco dias, mais ou menos, quase uma semana atrás, me disseram o seguinte lá no Corinthians. É, algumas pessoas importantes ali que têm caneta na mão no Corinthians. É um ou outro. Ou vai ser o Hugo Souza, ou vai ser o Santos. Só que, o que o Santos está na frente? Pela experiência que ele tem, pela rodagem. O Hugo Souza, por mais bom jogador que ele seja, bom goleiro que ele seja, o Corinthians ainda tem uma ressalvazinha ali por ele ser jovem. E o Santos é um jogador que está incomodado, vamos dizer assim, com a reserva, ele quer jogar. E o Santos é mais experiente. Tem rodagem, já foi campeão de Sul-Americana, vestiu a camisa do Flamengo, a camisa do Atlético Paranaense, grandes clubes. Acostumado já à pressão. É claro que a pressão do Corinthians é uma pressão diferente, né? Vamos comparar com a pressão do Flamengo. E o Santos é o jogador que hoje está à frente. Existe uma conversa já alinhada e avançada, e só falta apertarem a mão. Porque vão esperar o Carlos Miguel ir embora, se ele ficar esses cinco jogos a mais, você ganha um fôlego ali para a negociação. Mas, tanto do lado do Santos, quanto do lado do Corinthians, o papo é o mesmo. Quando eu fui checar a informação, os dois me disseram a mesma coisa. Está tudo certo, está tudo alinhado. Só falta aquele aceite final, o sim final, o famoso aperto de mão. Mas hoje é o Santos, o goleiro, que está mais próximo de vestir a camisa do Corinthians com essa saída aí do Carlos Miguel. Por falar em goleiros do Corinthians, o Corinthians renovou com o Matheus Donnelli, né? Nós temos imagens do Matheus Donnelli, da situação de renovação do Corinthians. Vamos rodar. As expectativas são sempre as melhores. Estou muito feliz em renovar meu contrato com o Corinthians por mais quatro anos. esse clube que eu defendo desde os meus oito anos de idade. Espero que sejam anos de muito sucesso e conquistas com o Matheus do Timão. Qual é o plano para o Donnelli, hein, Hernan, no gol do Corinthians? Você vê que a trilha era do de primeira, né? O Corinthians roubou a trilha do de primeira aqui para a apresentação do Donnelli. O Donnelli é um jogador muito querido no Corinthians, né? E assim, o Donnelli tem uma, passa uma imagem, que é aquela coisa, ah, ele é um goleiro que não passa confiança. E isso é muito papo de rede social. Isso é muito papo de torcedor e tal, que olha para o Donnelli e fala, ah, garoto e tal. Porque assim, o Corinthians teve o Cássio durante 12 anos. O Cássio é um gigante. O Carlos Miguel é o gigante. E o Donnelli é um goleiro um pouco mais baixo, mas é um goleiro que tem estatura, né? Tem estatura da posição. Só que a visão, muitas vezes, do torcedor é uma visão distorcida de quem está no dia a dia. Porque quem está no dia a dia vê um Matheus Donnelli que treina muito bem, que é um cara muito querido pelo elenco, ele é muito bem visto no clube, pelos treinadores, treinadores de goleiros, é um cara que é muito dedicado. E assim, outro argumento que me deram lá no Corinthians é, Matheus Donnelli fez todas as seleções de base. Então é um jogador que tem convocações para seleções de base. É um goleiro muito bem visto também. A questão toda é ele ter uma sequência no Corinthians e ter uma sequência de bons jogos. Ele teve pouco período de sequência. Então o Donnelli, ao renovar o contrato por mais quatro anos, é porque o Corinthians acredita muito nesse goleiro. É claro que ele vai ter que ter a chance e vai ter que desempenhar. Mas se o Corinthians renovou o contrato, é porque de fato confia nele. E muitas vezes fica aquela coisa da bolha que a gente fala, né? Da rede social, que diz que ele é um goleiro que não passa confiança. Vamos ver, depende do próprio jogador. Eu gosto muito do Donnelli particularmente. Acho ele bom goleiro.